Salve! Depois de quebrar tudo em SP, eu e o Mark tamo voltando dia 6 de dezembro em Curitiba E 8 de dezembro em Porto Alegre E aí, cê vai perder? Já que ninguém fez o melhor som do Dead Bull, eu estou falando ninguém Porque eu ainda não tinha lançado Caralho, farpa a cena inteira Pega a visão É o Dead nessa bagaça Pra quem não dava nada É o especial do Mark que cês espera esse momento Nem virado na desgraça Alombrado cheio de fumaça Pra quem não desacreditava agora fala Nem fudendo Mas na moral Pelo menos um bitch até que tá legal Pai puta que pariu meu mano tamo mal Decadência eu to cantando pro Anyrap Mas com o Rai no Out de Dead cantava pro Pertal Decidindo que eu lancei um filme e foi de fuder Pra sogar o meu hype até os 7 voltou pra escrever Eu sei tem vários rap foda mas aí Faltou a esquizofrenia que só o Any sabe ter Oh, posso falar um bagulho? Pode, pode Um bagulho Tá de sacanagem, não foda Vai ser 3 minutos de 5 com muita merda e deporte Quem não quer contar essa história então foda Se eu só falar merda no som Vão ficar putos mais sério Tem culpa aí É que Otaku chato para um caralho Lembrou quando o Any soldou som brabo do Yuta e arrumou treta É porque o rap não representa a personalidade do Yuta então Foda-se o cara é artista e não terapeuta Tipo, aproveita e toma no cu Já que o rap fala merda então vou falar sem dor Se for além não tem que não já tava no refrão É straight sofre com uma merda Deus apaga e faz melhor Porque a brisa de canta é zanusica de anime Pra não ser que nem o Ani comece o prazer de amanhã Se tá querendo é muita pinta ou pode virar o bumbum O que é problema eu chamo o Tete 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 O som de Pokémon já tá chato Se quer dar pro Lucas só fala M4 e Ani sem Jujutsu tão ferrado Corri pra fase especial porque senão sua grana acaba Minha trupe não é nova mas nunca se separou O Bazar e o Daru e só Deus sabe quando volta Kite e Black e Kito ao começar a inovar no flow E o Enigma? Eu sei que cês são rappers de anime A maioria é virgem Mas então para de pegar seu fandom subquiz Não é festa do DJ, caralho que canetada Engraça até que foi gratuito e ainda assim vão comentar O DJ Pai Cês só falam mal de mim porque não sabem o que eu penso Mas se soubesse cês falaram mais um pouco Um dia eu fui doar um tempo, todos foi elogiado E só foi doar mais dez e falaram que eu era louco Só porque fico ao cabeçudo ele pensa que eu acho que eu não Salve Eni, de quem tu tá falando? Da minha chibaca, os gêmeos tão se achando melhor que todos Tá falando de quem? Ai tá pedindo meus outros Memo comigo xingando todo mundo Cês tem que admitir que esse som ficou um absurdo Henrique esquece o casamento, caça um alvo e ao seu nome faça jus Tem um cara por aí que diz se quer chutar Jesus Pra não dizer que eu deixei de citar nenhum artista Tocar a bichida, Yonex, Shooter É Shiny, junta todos vocês Neko vai pra casa do c**** vai tomar no c**** Amo vocês Pra resumir tão geral debaixo da terra Eu sei que eu pareço um herói mas sou muito mais pau no cu Cês conhecem a referência então se pergunta quem é o melhor Cês falam que é o Ani interpretando Deadpool Pua aproveita e tomar no cu Já que é pra falar merda então vou falar sem dó Pua aproveita e toma no cu Já que é pra falar merda então vou falar sem dó Pua aproveita e toma no cu Cê tá querendo é muita p*** Ou pode virar o bumbum Por que problema chamo 30 30 30 30 1 Tách, 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 BOOM!